Quarta vez que eu estou pedindo. Eu dou uma pausa na sessão por dois minutos. Cancela dois minutos. Eu peço para que mantenha o silêncio que estamos em discussão do projeto. O senhor não está respeitando, senhor André. Só que nós estamos em discussão do projeto. O vereador pode discutir, está no regimento interno. Olha lá. Filma, por favor. A gente não pode admitir aqui a população que nos assistem. A gente não pode permitir aqui agressão. A gente está sofrendo agressão verbal, direto aqui, de quem está nos assistindo. A casa é aberta, a casa é do povo, mas está no regimento, inclusive, que nós estamos em discussão do projeto. Eu acho que manifestação com cartaz, como tem esse senhor que eu não sei o nome, da outra que está com cartaz. Só que é o seguinte, não dá para ficar toda vez interrompendo a sessão. É com xingamentos, é com palavreados de baixo calão, é com ameaças. Não dá, não dá. É a quarta, quinta vez que a gente pede silêncio para que possamos tocar os trabalhos da casa. Já houveram audiências públicas. Já houveram... Foi publicado no diário oficial. Eu estou falando e estou me interrompendo. Continuando. Foi publicado no diário oficial dia 21 de janeiro. Houveram discussões. Houveram reuniões em condenas. Está tudo filmado ao vivo, inclusive registrado nas páginas oficiais da prefeitura. Só que aqui não dá para ficar ouvindo nós, dentro daqui do plenário, sentado aqui, ouvindo ameaças, palavras de baixo calão, interrompendo os vereadores em discussão, independente do projeto de qualquer segmento. Seja esse projeto, seja projeto do reajuste, ou seja projeto da Câmara Municipal, não importa, de algum vereador ou do Poder Executivo, não dá. Eu estou pedindo já há mais de uma hora. Por favor, conversei com o GMC, olha, só peça silêncio, porque não pode haver esse tipo de manifestação verbal e agressivo. Nós estamos trabalhando. Aqui dentro da Casa de Leis não é assim que funciona. A casa é aberta para todos, mas para a baderna não. Nem do lado de cá e nem do lado do vidro para lá. Então, infelizmente, eu quero deixar claro a todos os telespectadores que não foi pela primeira, nem pela segunda, nem pela terceira, nem pela quarta vez, há mais de 40, 50 minutos. gentilmente eles foram tentar conversar a primeira vez, pedindo para se conter, quer ter a manifestação com cartaz, faixas, não tem problema. Aqui eu não vou permitir a agressão. Seja ameaças aqui com palavreados de baixo calão, aqui que a Câmara não pega, no baixinho ameaçando os vereadores, aqui não vai acontecer isso. De novo está tendo, não está, eu peço, de novo está tendo a falta de respeito. Não é assim que se faz manifestação. Eu não vou permitir falta de respeito aqui dentro dessa casa. Não é assim que se faz manifestação. O senhor quer ficar educadamente, o senhor fica. quer colar cartaz lá fora, cola, quer segurar cartaz aqui dentro, fica. Falta de educação e ameaça, eu não vou permitir. É casa do povo com educação, mas nós estamos trabalhando, não é hora de eu invidicar na gritaria aqui. Não, você está gritando, não me chama de louca, que eu sou autoridade, você é um cidadão e eu não estou te chamando de louco. Então, por gentileza, retire-se dessa casa de leis. Falta de respeito, não. Em momento algum é o que eu xinguei ou ninguém xingou aqui quem está assistindo. Tenha compostura, senhor. Tanto a autoridade como o cidadão tem que ter compostura e respeito. Voltando aqui à sessão ordinária de hoje.